Vejam só que coincidência, numa mesma mesa, o representado e dois representantes dele. O Tiago é meu representante local e a Bia minha representante federal. Isso é democracia. Eu passei uma procuração chamada Voto, para eles me representarem. E eles sabem que, como representante, eu sou o mandante, eles são os mandatários e eu cobrarei. E é assim que funciona. Eu estou muito feliz em estar aqui, do modo como eu fui recebido. Eu, como acho que a humildade é a mais inteligente das virtudes, eu saía procurar estacionamento por aí e não achei. Aí disse, olha, eu vou tentar a garagem da Assembleia. Fui recebido pelos vigilantes na entrada, como se estivessem me esperando já. Me levaram até uma vaga, eu fui conduzido até aqui, aqui foram as fotografias. E é a primeira vez que eu entro neste plenário. Eu já estive no plenário, lá no fim da Esa Norte, quando a Câmara Legislativa me entregou o título de cidadão de Brasília. Eu tenho, esse ano completo, 83 anos de idade, tenho 53 de jornalismo, 47 de Brasília. Quando eu recebi esse título, houve um protesto contra a entrega do título, do deputado Luiz Estevam. Ele alegou que eu criticava os políticos de Brasília e, portanto, não poderia receber. Eu disse, Luiz, se for o caso, eu devolvo agora. E a bancada do PT me defendeu. Então, para dizer o seguinte, que a crítica é importante, as diferenças são importantes em democracia, mas há algo acima disso, que é o país. O país está acima das nossas diferenças ideológicas, partidárias. Muita gente não considera isso. E o presidente Dutra chamava isso aqui de livrinho, ele pronunciava assim. Isso aqui está acima de tudo. Está acima de qualquer ministro do Supremo, está acima do presidente da República, está acima do Congresso Nacional. Se quiserem mudar isso aqui, cláusulas pétreas, só uma Assembleia Nacional Constituinte. E na cláusula pétrea, o artigo 5º, inciso 4º, diz que a liberdade de expressão, vedado o anonimato, é plena. Artigo 220, que fala da liberdade de expressão, em qualquer plataforma, tem um parágrafo 2º, que diz que é vedado qualquer tipo de censura política, artística, intelectual. Então, a Constituição não permite isso que estão querendo fazer. Eu sei que dirão, mas já passaram por cima da Constituição, prenderam o Daniel Silveira às 11 da noite, prenderam o Daniel Silveira, que está garantido pelo artigo 53 da Constituição, abriram um inquérito que não tem promotor público, como diz o artigo 129. Os poderes não são independentes, um poder sobrepuja o outro, a despeito do que diz o 2º artigo da Constituição. A Constituição também diz que todos são iguais perante a lei independente de diferença de qualquer natureza. e, no entanto, fazem leis dependendo de cor da pele, de sexo. Sexo, eu disse. Eu não disse gênero, porque gênero somos todos do gênero homo, humano. Nós somos do reino animal, somos vertebrados, mamíferos, primatas, hominídeos, humanos e sápiãs. Isso é gênero. O gênero do meu sapato é masculino, desta cadeira é feminina. Como eu fui professor de português, eu gosto de defender a língua que está aqui no artigo 13 da Constituição. A língua desse país é o português. Fake news não é nem língua constitucional, além de não ser crime previsto no Código Penal. Crime previsto no Código Penal pode ser calúnia, injúria e difamação. Eu acho que o Roberto Jefferson está enquadrado nisso. Calúnia, injúria e difamação, pode ser. Mas não fake news. Ele foi preso por fake news, resistiu à prisão e agora ele está preso por ter resistido à prisão e ninguém discute por que prisão era essa. Houve um calar geral. Por que isso? Tem uma poesia no caminho com o Mayakovsky, eu acho que é Eduardo Cardoso Alves, talvez. Eu sei que ele mora em Santos. E ele fez uma bela poesia dizendo que no primeiro dia pisam nas nossas flores, no segundo dia matam o nosso cachorro e no último dia nos tiram a voz. E aí a gente não pode mais reclamar. A gente não reclama quando acontece. Eu discordo do estilo do Daniel Silveira, do Alain dos Santos, do... Eu discordo do estilo. Eu acho que a gente, a gente tendo bons argumentos, a gente não precisa ter agressivo. A agressividade tem aquele que não tem argumentos. Aí usa intergenções e adjetivos. Discordo, mas eu defendo, como teria dito Voltaire, até o fim o direito de falar. Porque isso é essencial. Liberdade é essencial na vida. E o pior de tudo é que a gente não está se dando conta que um dia vai chegar em que nós seremos os censores de nós próprios. Então a gente tem, pelo medo. Eu falo todos os dias no YouTube. São 2.550.000 pessoas que me acompanham. E eu fico pensando, será que um ministro lá do Supremo não vai gostar do que eu estou dizendo? E de repente ele me bloqueia, me tira, me corta a voz. Mostrou que tem esse poder. mostrou para todos os deputados federais que o judiciário tem o poder de pegar o presidente da Câmara. Então, calai-vos, que a gente pega o presidente da Câmara. Viu, Daniel? Viu, Pacheco? São avisos. 1.390 pessoas presas, sem saber por quê, estavam lá se manifestando. Eu digo, e dizia para eles, isso é errado, não tem que pedir para o quartel, tem que pressionar o Senado. O Senado é que está com os requerimentos sob o traseiro de Pacheco. Tinha que ir lá no Senado. Mas, enfim, o Ives Ganda interpreta 141. Ontem eu dei uma aula de manhã no curso de altos estudos de política e estratégia na Escola Superior de Guerra, no Rio. e disse para eles, olha, quem jurou defender a Constituição, será que não se sente perjúrio? Porque é um juramento, que eu tenho a impressão que todos os integrantes de governo parlamentares fazem, juros defender a Constituição. O próprio presidente da República jurou defender a Constituição. e, num momento crucial que poderia ter defendido a Constituição, valeu o que ele aprendeu na academia, na ESAO, disciplina absoluta. Então, não é de agora. O politicamente correto vem de longe impondo censura. Estão censurando Monteiro Lobato. É risível. Risível. Dizendo o que nós podemos dizer. E, certamente, isso pressupõe o que nós podemos pensar. Eu acho incrível, eu sou um fã do... O primeiro livro dele eu li em 1966. Eu fui à casa dele, em Londres, a casa onde ele morou, George Orwell. Incrível como ele é profético. Só que a profecia dele, que era para ser... Ele participou da Guerra Civil Espanhola, depois veio a União Soviética, ele tinha sido esquerda, socialista, e percebeu que a ideologia, essa ideologia, tem uma natureza totalitária. Não funciona se não for um regime totalitário. As cabeças que nós ouvimos são cabeças totalitárias. Além de negacionistas. Uma delas ali que eu vi, eu tenho testemunho de que é também... Acredita que a terra é plana. Não, não é... Não é brincadeira. A pessoa ficou na ponta dos pés, no bairro de Miraflores, em Lima, para ver se enxergava a China. Portanto, acredita que a terra é plana. É da natureza. Então, essa natureza totalitária vem de longe. E nosso espírito colonial também. Tudo que é feito nos Estados Unidos, a gente repete por aqui. O politicamente correto começou lá. O nome fake news... Gente, no meu tempo, o nome disso era boato. Muito obrigado. 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 Obrigado.